Já tem jurisprudência de HC na execução com a recomendação 52? Já tem, tem bastante, se vocês quiserem até posso compartilhar com vocês. Na defensoria aqui a gente está fazendo até um banco de dados onde a gente coloca, olha, esse daqui foi um HC que foi concedido no caso de doença respiratória. Esse daqui foi concedido nessa outra situação. Até porque tem um mecanismo que até o professor Thiago Buning, que também o doutor Fabiano conhece ele, ele que me falou dessa alteração no pacote de crime que teve agora, que foi o Distinguished. Que é a distinção. Você pode pedir, eu não vou lembrar o artigo agora, depois eu deixo para vocês também. Você pode pedir a distinção. Então você vai pegar um caso modelo, por exemplo, uma jurisprudência, um HC. Ah, eu consegui ele, que nem esse caso de hoje que eu falei, que a moça saiu com uma pena um pouco para frente, a progressão dela é de 2022. Eu pego essa decisão do juiz, coloco ela na minha peça e faço um parágrafo pedindo, olha, caso vossa excelência negue, não concorde com o meu pedido, faça a distinção do caso acima que foi concedido. E aí o magistrado é obrigado a fazer sob pena de nulidade daquela decisão dele. Olha, ele não fez. A decisão está nula e a gente vai entrar com o HC pedindo a nulidade da decisão dele, inclusive a soltura do cliente. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.